Esse aqui é mais meu, esse aqui é mais meu, diferente da aparência de Johnny Você não é concorrência aqui no microfone, me molha a roupa que desse garoto Na hora de se arrumar pra roda, pensa hoje eu vou estroto, qual foi? Tua mulher até é engraçado, você é muito feio, parado aqui do meu lado Não faz o improvisado, ainda por cima é recalcado E eu penso, caralho, moleque, preto, feio, retardado Porra, aí fica difícil te bater no piso, porque você já é muito batido e fica até difícil É difícil eu concorrer, eu subo no edifício, olho pra sua cara e repito, porra, é difícil Porra, merda, fica difícil de entender, cê viu o vocabulário que cê nunca vai fazer Nem que daqui 10 anos, moleque, cê passa ali, vai ter que ter isso, primeiro aprende a escrever Porque isso conjuga, rejuga e até suga a porra da minha onda Cê tá ligado? Tu é viado, bonde da estroda, e quando pega a mina todas elas tem uma tromba Aí, eu nem entendo freestyle, moleque, sabe? Eu chego aqui fazendo um rap, tem vários moleque que cê pegou, porque fazia Cai que cê não pegou ainda, já falou que vai te trair Caralho! Tirei tudo de resposta! Acai! Tio! MC! Tio! 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 Chego mostrando como que o freestyle é meu vice Ae meu mano, não tem pra ninguém Fazendo como que eu já chego contando os plaquês de 100 O negócio acabou que foi pra 022 Vai ter falido de novo, vai pro modesta depois Não tô entendendo mais nada meu mano Se é Miss Johnny, vou chegar tranquilo se improvisando Porque cê sabe que no freestyle eu brinco Chota pra esse seu corpo, só se for lá na destino Olha o tamanho do corpo do infeliz Olha o tamanho da orelha, olha o queixo ou o nariz Você não é desse mundo, não é possível Tá vendo que isso é incrível Bagulho é muito sério, não chama essas negra Olha o corpo do samurai, parece até jaca-manteiga E o bagulho é novo, na moral O seu cocô é jaca-manteiga Vem casa aqui com a jaca-pau Direita de resposta, o samurai O poderasta, o mané O poderasta, o poder Eu tenho coragem de falar bagulho do grupo Eu uso blusa de vários grupos Sem disparso, usaria do seu Se algum te aceitasse Só que pra mim, mano, tá querendo aparecer Cê tá ligado, meu parceiro Olha o queixo, orelha, coronai sem dente Nela levaram o dia inteiro O baguejou na levada Cê tá ligado? Cabe em seu dente, leva uma temporada De break in bed ou de open bed Só que bota o samurai sem rima E carência você pede Pede pra ele ter paciência Pra não ficar muito esplanado Aqui na roda é só demência Porra, meu irmão, cê tá ligado Que se foda, toca pra sua cabeça Tem que ser lençol de gorda Que eu falar que a gente já tá manteiga Tá ligado, mano? Eu chego e aqui chega A novinha, cê tá ligado? Cruel, chupou, veja a manteiga E deixou o garoço aí no seu céu No seu da sua boca Tu tem dente a mais Cê tá ligado? Pra ganhar, tu não é capaz Até quando o menor não tá aqui Cê fala aliado Do grupo dos amigos Para de ser recalcado Essa é a última letalha da primeira voz Filha da puta Aqueles 15 minutinhos de eu olhar Terceiro não, calma Terceiro não Cês tão muito a pensar No lado esquerdo tá samurai Aqui no lado direito tá Johnny Barulho que gostou da rima de cristalho Meu mano, Johnny Barulho que gostou mais da rima de samurai Samurai Johnny, ele sim Agora me confundiu Mão pro alto A gente tá aqui, tá correto na auditoria Exato, sem desenrolar Eu quero mão pro alto pra Johnny MC, por favor Só pro Johnny, mão pro alto pro Johnny Vamos tudo, vamos olhar tudo Mão pro alto agora, só pro MC Samurai, família Só pro Samurai Confundiu mesmo, olha lá Tante show, hein Terceiro Terceiro, velho Terceiro, velho Quem terminou o começo é 4x4 Terceiro Ei Eu terminei o começo, freestyle perfeito Ver se hoje o seu começo a fazer freestyle direito Porque tá errado, tá tudo errado Não tá exato, moleque, continua retardado Falou que eu invés de um modéstia parte, seu cuzão No invés de azul, zero, vinte e zoa Porque seu grupo não é bom Bagulho é muito sério Não tem slow Seu grupo é igual nada bom A música do Costa Gold Seu grupo não é bom Mas consiste Pesquisei seu grupo no Google O resultado não existe É difícil de entender Johnny, ninguém te quer Não tenta aparecer Então é melhor você voltar a pesquisar Você procura lá, reset O nome da música Você deixa eu chapar Esse bagulho aqui no ProCD Deixa eu chapar O médico não queria deixar você nascer Tá ligado, não quis deixar nascer Eu vou te explicar agora no ProCD É reset, perfeito Vira o valor da reset nessa porra Acho que vem com o defeito Esse bagulho é muito sério aliado O nome é reset porque sua memória já foi resetado Ela surgiu, você se fudeu Você alançou, ela surgiu, seu grupo, ela desapareceu Tá ligado, meu irmão Que é prosa Você tá ligado que sua rima é orgulhosa Mano, o meu freestyle é versiprosa Tem que resetar sua mente pra esquecer Seu desilhecimento amoroso Que legal Bagulho é muito louco Eu vou matar no instrumental Porque cê sabe que você é um cuzão Acabou na caça Porque até o pai de Chos Viu que sou o Sonnerabão Mas o legal é sacado Não sei o meu irmão Tá ligado, eu vou fazendo a gente que só Se nós era ruim É um e outro grupo negento Cadê o teu talento? Aê, meu mano Foi de ONMC Por isso que seu grupo acabou Porque você gaguejava assim Bagulho é muito sério Não vem cantar de galo Eu já vou matar o time de Brasil Em pleno São Gonçalo Cabo, cabo, cabo Vem, vem Eu quero aquela votação clara e expressiva Para a última batalha da primeira fase Barulho para quem gostou mais da rima do MC Samurai Barulho que gostou da rima do freestyle do Johnny Barulho para Johnny Samurai Mão para o alto para Samurai Mão para o alto para Samurai Mão para o alto para Johnny De um ano francicado para a próxima